Gente, muitos de nós estamos acompanhando diariamente aí como que anda o nosso score, né? E começou a chegar muitas mensagens pra mim referente a por que o Serasa em alguns momentos aumenta o score de forma exponencial e em alguns momentos o score ele despenca de uma vez, né? E eu vou trazer pra vocês aqui alguns pontos que vão ajudar vocês muito a aumentar o score de vocês, tá? Eu vou dar umas dicas pra vocês, técnicas, técnicas pra vocês aumentarem o score de vocês, tá? E é logicamente que se você fizer isso muito também, que eu vou falar aqui agora, acaba prejudicando também, porque você vai ser consultado muitas vezes. Então ser consultado uma, duas, três vezes pra isso que eu vou falar é legal. Mas ser consultado 10, 15 vezes vai aumentar a quantidade de consultas. E a consulta não separa o que é consulta do que é uma análise financeira, tá? Então por isso que eu falo pra vocês ficarem atentos ao que eu vou explicar. E também me perguntaram como que funciona o cálculo do BRB pra efeito de renda. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é feito o cálculo. Eu vou fazer uma continha, vocês vão marcar aí como que funciona o cálculo pra vocês abrirem uma conta no BRB. Bem, esse aqui é meu score no Boa Vista. E vocês estão vendo que o meu score ele classifica como 877. É classificado como ótimo, bom ótimo, tá? Eu, eu, Leandro, entendo como bom ótimo. Apesar de eu ser ótimo, eu estou na classificação como bom ótimo, tá? E vocês estão vendo aí que pra mil, teoricamente, falta muito pouco. Esse score, ele já é o suficiente, tá? Ele já é o suficiente pra você conseguir com os bancos que aprovam crédito através do Boa Vista, conseguir, então, neste caso, produtos que você busca através do Boa Vista. Mas vocês sabem também que além do Boa Vista, os bancos, eles olham o que o mercado fala sobre você, tá? E quando a gente olha, vocês podem ir tacando a mensagem de vocês embaixo do vídeo, o Edinho tá printando o que vocês estão falando de score, já já eu falo qual é o score de vocês. Mas só pra vocês terem noção, hoje, ruim, até 300 pontos, 6% do público que tá nos assistindo está na classificação ruim. De 301 a 600, 23%. De 601 a 800, 36%. E acima de 801 a 1000, 35%. Então, você olha meu score do Boa Vista, eu estou na última classificação, ótimo. Eu sou um cliente, perfil ótimo do Boa Vista, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês o SPC Brasil. Deixa eu ver se ele deixa eu espelhar, pra vocês conhecerem aqui o SPC Brasil, e aí eu vou explicar as dicas pra vocês terem aí. Boa Vista, não, eu quero o Consumidor Positivo, tá? O SPC Brasil, Consumidor Positivo, tá? O SPC Brasil. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Ok. O SPC Brasil, vocês observam que meu score tá 5,61. Então, eu estou na classificação de regular, né? Chegando a 601, eu ficaria como bom. Bom, esse score aqui, do Boa Vista, que vocês estão vendo, é baseado em uma junção que eles têm hoje, de informações da Serasa e o Boa Vista, e aí acaba tendo um peso menor em pontos pra nós no SPC Brasil, e no Serasa, que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Vocês se lembram que eu cheguei a estar com quase 800, né? E eu vou mostrar também meu score americano pra vocês saberem como que anda por lá, ok? Aí vocês observam aqui meu score do SPC Brasil, do Serasa, e eu vou mostrar pra vocês a queda que eu tive e a quantidade de pontos que subiu, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês que eu estou na classificação 700, aqui eu tô nessa posição aqui, então, ou seja, para o Serasa eu me encontro, eu me enquadro ao perfil de bom, tá? De bom. Não que eu concorde com isso, mas eu concordando ou não é isso que vai se apresentar, tá? Eu queria mostrar pra vocês, esse mês de abril e maio, o que aconteceu com o score do Serasa. Eu comecei com mais 7, 732 pontos, cheguei no dia 7 de abril a 810 pontos, ou seja, o meu melhor score dentro do Serasa durante este ano, caiu 55 pontos no dia 17 de abril, subiu 35 pontos no dia 25 de abril, caiu 137 pontos no dia 29 de abril, caiu 91 pontos no dia 5 de maio, tá? Então, o meu score, vocês viram que é flutuante, o de vocês é a mesma coisa. E aí, juntando esses três scores, não é assim que é feita a métrica, mas só pra que vocês entendam, em média, se você pegar 560 mais 562 e mais 800 e pouquinho, você vai ver que a minha média de score, ela tá regular, bom. Não ruim, bem distante do ruim. Regular, bom, tá? E aí, Leandro, por que que isso aconteceu? Por exemplo, por que que o meu score Serasa, ele caiu? Vocês podem descobrir o que o Serasa fala do que, por que que o seu score, ele caiu, tá? Ele fala, por exemplo, no meu caso, nas vezes, nas, é, cadê aqui, né? Nas vezes que você foi consultado, o tempo médio entre consultas foi de 3 dias. Então, o que eu disse pra vocês, né? Não é legal pra vocês deixarem as consultas dominarem o seu score. Quanto mais consultas é feito no seu CPF, mais penalidade você toma, né? Então, se você olhar aqui o meu caso, ele fala que nas vezes que você foi consultado, o tempo médio entre as consultas foi de 3 dias. Ou seja, a cada 3 dias eu estou sendo consultado. É mentira do Serasa? É verdade. O que tá acontecendo? O BRB tá me consultando muito, a Caixa Econômica me consultando muito, Santander me consultando muito, Banco Original me consultando muito, aí eu fiz pedido de cartões americanos, eu fui consultado, né? Fui aprovado agora no Unicred, o Unicred me consultou 3 vezes, né? Então, isso não é bom para a saúde financeira, tá? Eu sabendo disso, que eu vivo disso, eu trabalho com isso, então eu tenho que pesquisar mesmo, então, isso vai me trazer alguns problemas, tá? E quanto mais longe das dívidas vocês estiverem, melhor pra você, o seu score ele tende a subir, por isso que eu falo pra vocês, quando vocês pagam uma dívida em atraso, espere alguns meses, o ideal é 6 meses, pra que o sistema capture as informações que vocês têm de mercado, e fala o seguinte, olha, você está sem dívida negativadas em seu nome há 3 anos e 7 meses, eu, que foi aquele período que vocês já sabem da minha história, né? Então, o que acontece? é importante vocês manterem a saúde financeira de vocês em dia, e quanto menos dívidas tiver, quanto menos consultas vocês tiverem, melhor pra saúde financeira do seu CredBehave Score, tá? Quanto mais informações o CredBehave Score, cadastro positivo, tiver positiva sobre nós, pessoas físicas e jurídicas, melhor será o nosso score. No entanto, existe uma técnica muito legal que nos ajuda a melhorar o score. Que técnica é essa, Leandro? Ó, só pra vocês terem ideia, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o meu cadastro positivo, vocês observam que ele está ativo. Ele está ativo há mais de 2 anos, foi quando eu fiz o teste, tá, ó, foi quando eu fiz o teste do positivo. Muito forte manter o cadastro positivo ativo, por quê? Estando ativo, as instituições financeiras sabem tudo sobre nós. Eu não mostro medo para as instituições financeiras. Então, eles sabem que lá atrás eu tive problema financeiro, mas eu não tenho medo de mostrar quem sou eu. Então, olhando o positivo, ele fala, Leandro, faz isso, 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 eu tenho isso, isso, isso. Beleza? Lógico, que nesse momento de crédito impossível no Brasil, está difícil qualquer coisa, mesmo com o positivo, mesmo com o score bom. Mas interessante é vocês terem o positivo ativo para ajudá-los numa melhor análise de crédito, tá certo? Eu, se você falar, Leandro, o que você recomenda? Recomendo que vocês deixam ativo o positivo, aquele lock, unlock, também deixa ativo, tá? Não desbloqueie, não deixa bloqueado esse lock, unlock, tá? Por quê? Se você deixar ele bloqueado, esse lock, unlock, se alguém fizer uma consulta para te dar aumento de limite ou te oferecer um crédito e ele estando bloqueado, você pode ser penalizado por não receber o crédito devido a essa consulta. Vários membros do canal tiveram consultas pelo Itaú, foi negado o cartão Pão de Açúcar e o TudoAzul Visa Infinity porque esse aplicativo estava bloqueado. Depois já era, tá? Uma vez bloqueada a nova análise foi depois de seis meses, tá? Então eu não, 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 não sou a favor de você manter bloqueado isso daqui, tá ok? Tá ok?